E você sabe que a TV Brasil Central está acompanhando de perto a evolução do estado de saúde do prefeito eleito aqui de Goiânia, Maguito Vilela. Por isso, eu volto para São Paulo para falar com a repórter Eva Taute, que está essa semana lá na capital paulista e traz todos os detalhes para a gente, as últimas informações. Eva? Oi, Danusa. Voltamos aqui da porta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado o prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, com essa excelente notícia que certamente movimentou toda a sociedade goianiense e a sociedade goiana também, porque, afinal, Maguito tem um grande legado na história política de Goiás, né? Porque Maguito foi confirmado que não tem mais Covid-19. Um post publicado na rede social do prefeito eleito de Goiânia confirma essa informação, que Maguito não apresenta mais a infecção pelo coronavírus, porém, ele continua em tratamento para melhorar a sua saúde devido às complicações que a doença trouxe a ele, né? Por esse motivo, ele está sendo transferido da UTI Covid, né? Que é uma UTI totalmente reservada, especializada para o tratamento específico da Covid-19, para uma UTI comum, né? Onde ele não apresenta mais chances de infectar ninguém, né? Nem de ser infectado pelo novo coronavírus, né? Então, ele está sendo transferido da UTI comum, ele está sendo transferido da UTI Covid para a UTI comum. A gente não tem a informação ainda se ele já foi transferido, mas Daniel Vilela confirmou que essa possível mudança deva acontecer ainda hoje, né? Daniel Vilela que está aqui em São Paulo acompanhando esse quadro positivo do pai dele, diretamente aqui no hospital Albert Einstein, falou então à imprensa sobre essa transferência da UTI Covid para a UTI comum. O novo boletim médico do Estado de Saúde de Maguito Vilela ainda não saiu, por isso nós não temos a confirmação se essa transferência já foi realizada ou se ela vai se realizar ao longo do dia ou do início da noite, mas tão logo que esse boletim se atualiza, a gente entra aqui durante a nossa programação para trazer todas as informações para o nosso telespectador. Mas enquanto isso, o último boletim informa que Maguito Vilela segue sedado, traqueostomizado e em ventilação mecânica. Ele também continua recebendo o suporte da ECMO, que é aquele pulmão artificial que o ajuda a respirar melhor e também ajuda o coração a funcionar melhor. Ele tem estabilidade hemodinâmica, que é quando o paciente tem condições de manter a sua pressão arterial sem uso de remédios, porém ele ainda está fazendo hemodiálise para ajudar no funcionamento dos rins. E antes da gente ir embora, eu queria fazer uma rápida notícia aqui sobre a Covid-19 no mundo, porque o Reino Unido aprovou hoje a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Pfizer-BioNTech e anunciou que a sua população vai ser imunizada a partir da semana que vem. Então o Reino Unido é o primeiro país aí do Ocidente a já começar a vacinação da sua população. Aqui no Brasil a gente segue com planos para o próximo ano, mas tudo se desvenda. Danusa aqui a pandemia, se Deus quiser, está chegando ao fim. A gente continua então aqui em São Paulo acompanhando o estado de saúde de Maguito Vilela, que está internada aqui no Hospital Albert Einstein em São Paulo. A gente traz mais informações assim que a gente tiver a confirmação da transferência então do Maguito Vilela da UTI Covid para a UTI comum. Eu sou a Eva Taut, diretamente aqui de São Paulo. Nós estamos fazendo jornalismo de qualidade e de verdade há mais de 15 dias, diretamente aqui de São Paulo, para você, telespectador da TV Brasil Central. Obrigada, Eva, pelas informações. Uma boa tarde para você. Lembrando que a Eva pode voltar a qualquer momento na programação da TV Brasil Central, trazendo aí mais informações sobre o estado de saúde do Maguito Vilela.